Música José Ramo Zorta até tem um ano eleito para a Presidente da República, se coordena o governo a tubele apoia a Clínica Bairro-Pité. E a quarta semana, candidato a Presidente da República, José Ramo Zorta, número sorteio ida a la visita para a Clínica Bairro-Pité, que observa pacientes no condição de infraestrutura, no saneamento e a Clínica Bairro-Pité. José Ramo Zorta até tem, banheira povo, foboto de confiança e eleição segunda volta e a lorão está no licenciado por um abril, que lidera o Estado Timor-Leste, Ramo Zorta, se coordena o governo a tubele taumata e fala a Clínica Bairro-Pité. Há uma que o governo que houve a tua-tua, a tua-tua, o assessor, a tua-tua, a tua-tua, o deputado do Sardinian, a tua-tua, o ministro e o povo, etc. Por exemplo, para a reunião, a tua-tua e a reunião, a bilã, bilã, a colheita, é tão 50 dólares, 100 dólares. 100 dólares, é isso? E o Conselho do Estado, sim, na primeira vez que leu, a Natina se anulou lá, o local e a presidência, o apoio de uma casa clínica do bairro Pité. O fonteiro, fulvulão, a Aninha hoje é uma raça pessoal, lá hoje o governo do União, pessoal, a 6 anos de vencimento, 500 dólares, fulvulão, entrega para Dan Murphy, para a Sousa Rã Extra, para morrer a TVC, para a TVC, olha lá, ele trata de nutrición, da laima, da insolución. Quando a Amoruma Moras volta, o bairro Pité, Raul Dan Murphy, eu me contato com o doutor hospital Zidá Austrália, para ser sim morrer, nem grátis. E o doutor Zidá Austrália oferece, sim, Belmai, grátis. Mas, se ele viaja, se ele viaja para Moras, se ele viaja para a família e a companhia, e se ele viaja para o intérprete, tradutor, a Raul Maxelou. O orçamento do presidente da União ou a União Rácea, sempre, não é? E Raul for orçam extra. Tinam 15 mil dólares para o clínico, para o Brasil. Boas anotas, para. Tinam essa anotas, para, ou tu queres presidente da rua, e a barro Pité. estabelece e tem reunido a tuxia senorescência, não é o diretor Daniel Murphy, mas também. Clínica Bairro-Pité, não é a facilidade saúde no orçamento antes, não é, é a apoia a rucinação Correia do Sul, Austrália, Japão e Portugal para o tratamento do paciente com o moras TBC e o ispa com o moras colite. Na plana severa, Clementino Maia, Zé Amém.